No vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouco da magia do futsal com dribs, jogados e gols absurdos desse esporte maravilhoso. Comenta aqui embaixo qual o lance, qual o gol você achou o mais brabo de todos. Tamo junto? Até o próximo! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Tá gravando, Gordiola! Boa! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É final que fala, ninguém dá nada né, em garotinho. É, chamou pra dançar aqui hein. Opa! Eita, garotinho! Se eu vou para dançar, torcida, foi uma loucura. Se eu vou para dançar. Tchau! 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 O que é isso, Zé? Ah! Tchau, é isso. Peg ou vai. Pega, 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 pega! Yeah, I do the most I don't know I'm the train! I'm the train! I'm the train! Vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você curte futsal e quer melhorar seu jogo, confere esse vídeo que está aqui em cima. Falei sobre domínio no futsal, passei algumas dicas muito importantes que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Tamo junto? Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o seu like. Valeu? Até o próximo vídeo, rapaziada. Se for na rádio, então vai bem.